Amanhã o Parque Olímpico do Rio recebe o Breaking do Verão. A competição de dança de rua vai reunir nomes que buscam uma vaga nas Olimpíadas de Paris ano que vem. Os b-boys e b-girls também são atletas. O Breaking, que nasceu do hip-hop nos anos 70 nos Estados Unidos, vai estrear nas Olimpíadas de Paris em 2024. Quem esteve no começo de tudo se surpreende com a evolução da dança nas últimas décadas. Gustavo e Otávio vivem o hip-hop desde os anos 80, quando as primeiras influências dessa cultura chegaram aqui no Brasil. Tava aquela febre de Michael Jackson, né? Todo mundo dançando Michael Jackson. E já tinha uma galera dançando break só. Esses amigos falaram, pô cara, vocês não tem que dançar Michael Jackson, vocês tem que dançar break. É a nova moda agora. Não foi só com o Breaking que os dois se identificaram já naquela época. Gustavo e Otávio se arriscavam também como cantores de rap, DJs, grafiteiros. E foi justamente no caminho dos desenhos e das artes visuais que eles decidiram se aprofundar. Durante todos esses anos a gente foi descobrindo cada vez mais isso dentro de nós e materializando de diversas formas, né? Os irmãos ficaram conhecidos como os gêmeos. As artes produzidas por eles ganharam as ruas e os principais museus do Brasil e do mundo. Olha onde eles chegaram. Isso tudo é uma cultura de rua, né? Que às vezes é marginalizada. E a gente tá aí mostrando que a gente faz por muito amor mesmo essa cultura hip-hop, né? E está chegando a vez do Breaking ganhar o mundo. A dança que virou esporte vai passar a valer ouro. E a Globo transmite o desafio de Breaking amanhã dentro do esporte espetacular que tá cheio de outras atrações.